Ele, as imitações que ele fez aqui, lembra que parecia que ele... Quando ele fez o Chico Anísio, lembra? Eu vi o Chico Anísio na minha frente aqui sentado. Era o Chico Anísio perfeito. Perfeito, eu vi o Chico Anísio aqui. É isso, é isso. Porque não é que assim, ah, ele imita. Cara, ele fazia... Assiste! Apenas isso, que bom que tá registrado. A cara do Chico, a voz, o jeito... O corpo mudava tudo? O corpo... Nossa, impressionante. Impressionante. Foi muito legal esse episódio. E eu lembro que essa semana que começa aí no Lucas, eu não tava bem. Lembra disso? Tanto que o Márcio veio e eu não tava legal de emocional. Lembra? Foi uma semana que eu fiquei bem... É verdade. Pra baixo e depois, algumas semanas depois foi você? Sim. Foi nessa semana aí que começou. A gente ainda brincou que a gente tava revezando de segurar a onda. A gente ainda falou assim, quando uma tava bem, a outra não tava. Quando a outra levantou, a outra caiu. Não sei o que aconteceu. Pelo menos intercalamos, né? Porque você cai as duas. Acho que por conta de tudo que tava acontecendo... É... Foi acumulando e meu emocional não ficou legal. E... Essa semana eu tava péssima. Péssima. E os episódios que vieram a seguir foram muito importantes porque eles me tiraram desse... Mood que eu tava de... Eu tava muito mal, muito down. Não, cara. O Março é uma energia que não acaba nunca mais, né? Eu tava assim antes do Março Canuto chegar, eu juro. Tipo, assim, ó. Não tava conseguindo fazer. O Março chegou. Um abraço dele de cumprimentar. Nossa, já me botou lá pra cima. Gente, vou falar de verdade. O Março Canuto tem energia pra iluminar a cidade de São Paulo por uma semana. Sim. E tipo, ele contando tudo. Todos os perrengues que ele passou. Ele, ah, tu nem aí, minha filha. Tipo, tá tudo certo, minha filha. Todos os perrengues pesadíssimos que ele passou. E ele falando assim, mas eu dei a volta por cima porque é isso que a gente tem que fazer. Tá tudo certo, minha filha. Isso foi me ensinando muitas coisas. E a família do Março Canuto é muito legal, né? A gente conhece o filho dele e a nora dele também, que a gente conheceu lá no Rock in Rio, né? Aí veio o Pelu. Pelu foi um episódio muito legal também. Nossa, ele é gente boa demais. Muito gente boa, Peluzinho. Virou nosso amigo também, né? Tem um corte meu desse dia, eu contando pra ele da minha playlist. E ele ficando assim, não, não é possível o nome da playlist. É verdade. A gente ficou meia hora falando só sobre playlists. Foi muito bom. A hora que eu falo pra ele, ah, eu tenho uma playlist pra hora do Vucco ali, que chama Arca de Noé. Que é pra ouvir de parzinho. Aí, na hora, ele desmontou. Ele desmontou. Porra, eu não tava esperando por essa. Foi muito bom. E a gente divulga as playlists durante o papo. Então vai lá assistir se você quiser uma playlist pra isso. Aí veio o Felipe Solari. Nossa, essa semana real não tava bem. Eu lembro exatamente. Aí veio o Felipe Solari. E foi muito legal. Foi muito legal conversar com ele. Ele também tem um podcast. Ele tá fazendo ainda? Não, é isso que eu tava pensando. Eu não sei dizer não. Mas quando ele veio, ele tava fazendo. E eu tô tentando lembrar o que foi que a gente conversou. Ele falou do podcast, obviamente. Mas eu tava tentando lembrar, assim, algum tema pra comentar. É, como eu não tava tão bem nesse dia, algumas coisas eu não consigo lembrar. Eu tava muito mal mesmo. E aí foi importante essa virada aí. Porque eu fui pro show do Di Ferreiro. Que ia ser o episódio do dia seguinte. Lembra? E aí eu lembro de ter falado assim. Ah, gente, eu não sei se eu vou no show e tal. Eu tô muito mal. Aí o Felipe falou. Vai, eu também vou. Isso eu lembro. Ele falou. Vai, eu também vou lá. Vai pro show. E eu fui pro show. E foi um dos melhores shows, assim. Encontrei toda a galera. Voltei a ficar bem nesse dia. Voltei a ficar bem. Que massa. E aí ele veio no dia seguinte aqui. Aí veio o Di Ferreiro no dia seguinte. Todo mundo mal, de ressaca. Eu e o Di Ferreiro, a gente tava assim. Só que com a energia renovada, sabe? E aí foi um episódio muito legal. A gente mostrou um clipe do Di Ferreiro aqui, pequenininho. Lembra? Ele cantando uma música... Depois do Faro do Ar, ele mostrou que ele tava... Não foi isso que ele mostrou no celular pra gente? Mostrou um clipe novo que não tinha lançado. Mas a gente viu o Di Ferreiro pequenininho na escola, cantando. Lembra? Que fofura. E aí, nesse dia, ele falou assim. A Bele, a Isabelle Fontana tem que vir aqui. A Isabelle tem que vir aqui. A gente tá bom. Vamos chamar. Algum tempo depois, vocês vão ver. Já chega o episódio dela. Vezes depois. Vezes depois. Aí o dia é muito legal. E essa camiseta, que eu tô ali segurando na mão. Eu guardei ela pra Beta. Porque a Beta é muito fã dele. É mesmo? E aí você deu pra Beta? Que legal, véi. Eu amo essa camiseta, é muito linda. Eu tenho adesivo do Di Ferreiro espalhado por toda a minha casa. Porque ele deu vários adesivos esse dia também. Aí teve o Carnavenos. Nossa, foi muito engraçado. Muito. Cara, o Carnavenos foi muito legal. Porque a gente conseguiu reunir uma galera pra falar sobre Carnaval. De, enfim, de tudo. Desde jornalista que apresenta Carnaval. Pra contar... Como chama? Betinho. Não, mas... Betinho. Mas como é que chama essa profissão? Tipo, um locutor? Na... É porque ele, de fato, fica ali, né? No meio da galera. Então, Márcio Canuto já fez isso até, inclusive. Vai pro meio da galera e comenta. E daí entrevista o povo que tá assistindo, o povo que tá desfilando. Ele é um grande comentarista, jornalista de Carnaval. E aí, ele contando as coisas... A história da luva da Daniela. A história disso aqui. Coisas que... Coisas doidas que ele vai... Coisas que acontecem nos bastidores de Carnaval. E levamos também, tipo, pessoas que têm histórias de Carnaval. Né? Humorista que tem história com Carnaval. Aí veio o João Guilherme que... Agora, um parênteses. E a gente que não combinou e foi de fantasia combinando? Foi. Você não combinava isso? Não. Uma de diabinho ou de... Então, na verdade, o que aconteceu? A Cris foi de vermelho. É. E levou uma tiara de diabinho. Eu fui toda de branco sem querer. É. Porque, tipo assim, só tinha essa roupa brilhante. Aí a Cris improvisou uma auréola pra mim. Fiz no camarim. Uhum. Com papel alumínio. Papel alumínio da cozinha. Uma tiara que a gente conseguiu... Foi uma tiara que a gente pegou de alguém? Foi isso? Sua mesmo. Uma tiara. Aí eu fiz a auréola. Não, pera. Vamos ter que ir. E a gente fez. Hoje em diabinho. Mas não foi uma coisa assim. Não foi combinada. Ah, vai vir Carnaval. Vamos? Não. 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 Foi ali loucura plena. E a minha roupa... Eu botei essa roupa pouco antes de sair. Porque eu tava com outra roupa. Tava meio assim. Falei, cara, não tem muito Carnaval e tal. Deu... Má, só meia rastão. Uhum. Aí botei a meia rastão. Botei... Vai, pronto. Vou assim. Uhum. E ficou muito show. Você tava nesse, né? Foi seu primeiro? Linda, obrigada. Não tava em nada. Má, você tava? Dani? Tava. Ah. Você não tá comendo, não, né? Não. Não. Quer comentar sobre esse dia, Ananza? Eu adorei a fantasia combinada.